Há uma grande expectativa de que Bacurau entre em alguma categoria do Oscar 2021, mas isso é possível? Vale lembrar que ele não pode ser qualificado na categoria Filme Internacional. Já explicamos isso em um vídeo anterior, porém nas demais categorias sim. Então vamos explicar. Há no cinema o que está sendo chamado de Efeito Parasita, por conta do filme sul-coreano surpreender com indicações em seis categorias do Oscar e sair vitorioso em quatro delas, incluindo a disputadíssima categoria de melhor filme. Foi o primeiro filme não falado em língua inglesa que venceu na categoria principal da premiação em 92 anos de história. Porém, no meio do caminho existia uma pedra e essa pedra é a tal da pandemia que colocou o mundo de ponta cabeça. Parasita teve uma campanha milionária nos Estados Unidos e sendo apadrinhada por pessoas certeiras para ter conseguido o que conseguiu. Claro que a grandiosidade do filme com seu roteiro, o carisma dos personagens não podem ser deixados de lado, mas isso não garante uma posição de destaque no Oscar como teve Parasita no Oscar deste ano. Infelizmente, não basta o filme ser o melhor para que concorra uma estatueta do Oscar. Aliás, ele pode nem ser tão bom assim para concorrer e até ganhar um carequinha dourado. Já vimos isso acontecer em algumas edições passadas, mas isso não é assunto para esse vídeo, não. Porém, é interessante você entender a dinâmica da votação do Oscar. Não é simples o caminho que uma produção precisa percorrer para chegar a ser indicada. Bacurau precisa de uma distribuidora forte que implaque uma campanha eficaz lá nos Estados Unidos para alçar esse voo até o Oscar. A distribuidora norte-coreana Akino, responsável pela exibição do filme lá nos Estados Unidos, é conhecida por desenvolver projetos apaixonados com seus filmes. Porém, ela não possui capacidade de investimento que uma Amazon ou uma Netflix possui, por exemplo. O tal do dinheiro, e isso é um fator importante para um filme que precisa ter uma visibilidade por lá. Porém, é possível que esse caminho até o Oscar aconteça. Por conta da pandemia, a cerimônia do Oscar foi alterada e as regras de elegibilidade dos filmes também sofreram mudanças. Bacurau, apesar de ter sido lançado em 2019 e ter participado de vários festivais internacionais naquele ano, ele só chegou neste ano nas salas de cinema dos Estados Unidos. E isso já é um primeiro passo para essa tal elegibilidade. Porém, tem mais alguns passos pela frente. O jornal O Globo informou que Akino está focada nesta campanha de Bacurau no Oscar. Na entrevista que uma diretora executiva da Akino, da distribuidora, a Wendy Liddle, deu ao jornal, ela afirma que a decisão de colocar Bacurau no caminho para o Oscar foi tomada pelo fato do filme estar em diversas listas de melhores filmes da temporada. Vale lembrar que Bacurau apareceu em várias listas de melhores do ano. Fora isso, Bacurau também fez bonito nos festivais internacionais por onde passou. Em Cannes, por exemplo, venceu o disputado prêmio do júri. Porém, há um detalhe complicado nessa história toda. Apenas para tornar a narrativa ainda mais emocionante, né? O fato é que, pelas regras do Oscar, um filme precisa fazer a inscrição na academia 60 dias após o lançamento do mesmo nas plataformas digitais dos Estados Unidos. Ou seja, Bacurau deveria ter entrado na plataforma do Oscar em junho, o que não ocorreu. Agora vai depender de dois fatores. Um deles, pelo visto, já sabemos que já está certo, que é o interesse da distribuidora em colocar Bacurau no páreo para o Oscar. E um segundo fator é mais delicado, o da academia aprovar uma certa flexibilização das regras para adequar uma indicação de Bacurau no Oscar. Estamos acompanhando e também na torcida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti